Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui pra fazer um pré-jogo depois de muito tempo e falando especificamente de Londrina e Atlético Paranaense a abertura dessa reta final de Campeonato Paranaense já falei da importância do jogo em questões de conseguir aumentar esse entrosamento, conseguir melhorar essa forma física é o momento pro Dorival fazer testes, mas agora vamos falar do campo em bola o Atlético, principalmente, acho que o grande fator nesse pré-jogo a gente entender que o Atlético vai jogar de maneira diferente o Atlético, a gente jogava com uma linha de 4 3 jogadores no meio campo, o Wellington fazendo a base, Cittadini e Eric na frente 2 jogadores abertos, o Ricão e o Carlos Eduardo e o Bisoli centralizado essa configuração no meio campo e automaticamente do meio pra frente vai mudar bastante o Wellington e Cittadini vão fazer uma dupla de volantes você vai ter um jogador atrás do Bisoli armando o jogo, distribuindo sendo esse entre linhas, 2 jogadores abertos, isso não muda e o Bisoli na frente sendo centroavante esse jogador, existe uma disputa entre Marquinhos Gabriel e Bruno Leite Marquinhos Gabriel já fez essa fase em vários momentos no Santos mas não é a posição que ele costumava jogar o Bruno Leite já está mais acostumado com a posição é o meu jogador favorito pra assumir aquele espaço mas o que muda com o Atlético nessa nova formação nessa nova formação tática por exemplo, o Cittadini vai ter mais obrigações defensivas o Atlético usa muito os seus laterais no meio campo o Cittadini que em vários momentos chegava até pra finalizar o com o Bisoli, era um jogador que gostava de ocupar muitos espaços ofensivos sabia ler muito bem o jogo e vai ter mais obrigações defensivas até por essa utilização dos laterais no meio campo então pra não ficar com um setor muito sobrecarregado essa recomposição precisa ser de maneira rápida e precisa ser feita também pelos volantes os volantes ocupando espaço na recomposição defensiva a gente pode ver um Cittadini ajudando mais o Wellington o Wellington que fazia sozinho nessa base agora vai ter um companheiro do lado do outro e você vai ter esse armador que em vários momentos o Atlético tentou jogar essa posição que da última vez que conseguiu com sucesso foi lá com o Veiga, Thomas Andrade, Lutz vários jogadores passaram por ali até mesmo o Nicão tentou fazer essa posição e não deu certo no jogo contra o Rio Branco o Marquinhos Gabriel começou indo pelo meio ia, voltava, buscava jogo conseguia fazer uma distribuição e o Atlético não conseguiu a vitória até a entrada dos jovens então é algo que abre meus olhos e fala assim cara, contra o Rio Branco que é um dos times mais fracos do campeonato não deu certo por que voltar a tentar essa opção no jogo que vai mata-mata enfim, é o início de uma fase final me preocupa, contra o Rio Branco não deu certo depois que já já entrou as coisas começaram a funcionar ali fazendo culpa com o Pedrinho o Linguete também entrou nesse jogo, se eu não me engano então é algo que já foi testado mas agora acho que com mais minutos a tendência é melhorar de fato, gosto dessa escalação não gosto das peças Fernando Canezinho e o Pedrinho que nem foram relacionados com o jogo enquanto não tiver um comunicado oficial do clube eu também não vou inventar teoria de Covid enfim, eu não sei mas o fato é que eles não foram relacionados são nomes que eu prefiro nessa posição acho que se o Atlético usar ou o Canezinho, ou o próprio Adriano ou o Pedrinho ali eu fico satisfeito Marquinhos Gabriel e o próprio Bruno Leite são peças que estão atrás mas agora com o futebol voltando todos os jogadores vão ter que correr atrás do seu espaço mas essa reconfiguração desse novo Atlético do meio pra frente é algo que me interessa Lucas Halter também é um jogador que vai ter oportunidade de mudar o seu 2020 foi muito mal na Supercopa do Brasil quanto o Flamengo falhou ali num gol que não conseguiu chegar a tempo na bola enfim, é um jogador que precisa de mais minutos mas costuma corresponder bem ano passado em vários momentos entrou em situações decisivas e realmente foi muito bem não acho que vai ser um grande problema ali a dupla com o Thiago Aliano nas laterais deve continuar o Adriano com o Marcio Azevedo a possibilidade do Eric entrar na direita com o Adriano na esquerda enfim, vamos ver eu vejo potencial nessa escolha do Eric no lado direito acho que enquanto a gente não viu o Atlético em campo foi uma das novas ideias que o Dorival trouxe levando em consideração essa mudança de formação tática Bruno Leite jogando por ali o Marquinho jogando por ali entre todas as ideias novas que a gente vem vendo do Atlético o Eric na lateral direita pra mim é melhor acho que pode dar muito certo mas por enquanto imagino o Adriano e o Marcio talvez até o Jonathan Jonathan é um jogador que o Dorival gosta bastante então esses dois jogadores tanto Jonathan quanto o Eric até mesmo a utilização do Adriano ali vem tirando espaço do Kelvin que não foi nem pro jogo o Kelvin é um jogador que eu acredito muito acho que pode ser o dono da posição se tiver uma minutagem mas por enquanto tá ali terceira, quarta opção então vejo o Atlético com um leque muito grande de possibilidades ali naquele lado direito que é uma das posições ainda mais carentes do elenco você tem vários torcedores pedindo contrata um lateral direito porque ali ainda é um setor bem complicado então já falei da zaga no gol o Santos deve voltar e fazer uma partida segura assim o Santos é um goleiro que não conseguiu atuar vários minutos naquele primeiro momento do futebol no ano se machucou agora a gente deve ter a volta do Santos é um goleiro bem melhor que o Jean Drey um dos melhores goleiros do Brasil então no gol tá tranquilo agora falando um pouco do Londrina o Londrina pode se beneficiar pelo seguinte fato o Atlético joga longe da baixada joga no campo pior então esse jogo mais picotado com gramado onde a bola não corre muito um jogo mais lento pode favorecer o Londrina o Londrina conseguiu segurar o Atlético sub-23 até um bom momento da partida depois o Atlético começou a jogar muita bola e foi uma das melhores partidas do Atlético na primeira fase do Campeonato Paranaense então vejo o Londrina o time que vai tentar explorar chutão pra frente ligação direta vai ser um jogo tradicional de grande contra pequeno o Londrina conseguiu atrapalhar em vários momentos conseguiu explorar muito esse jogo direto no jogo da primeira fase perdeu um pênalti poderia ter dificultado mais a vida do Atlético mas no final das contas foi uma goleada tranquila do Furacão então vejo o Londrina com mais armas pra dificultar o jogo do Atlético pelo cenário volta de uma volta de uma grande paralisação estádio pequeno gramado ruim então vejo um cenário pausível pro Londrina dificultar pelo menos nesse primeiro jogo esse momento do Campeonato Paranaense vai ser um momento de afirmação de várias peças vamos ver como sai o desempenho de Carlos Eduardo se o Bisoli continua marcando gols o começo de temporada dele foi excelente o Carlos Eduardo já é um jogador que precisa provar mas precisa mostrar que pode mais ali pra fazer esse trio o Nicão muita gente já pede o Jajá na ponta esquerda o Nicão na direita e o Bisoli centralizado é um momento também pro meio campo mostrar que não perdeu todo aquele encanto do meio campo da temporada passada porque a gente viu o meio campo em vários momentos deixando muito espaço sendo pouco criativo sendo pouco participativo no jogo o segundo tempo contra o Peirão foi o melhor momento desse meio campo que não foi bem contra o Colocolo não foi bem também contra no primeiro tempo contra o Peirão não foi bem contra o Flamengo então são vários momentos pra esse meio campo agora se consolidar de vez o Dorival retestando o Marquês Gabriel o Dono Leite vamos ver como vai ser na partida da volta que ele vai querer utilizar o sistema defensivo é um sistema defensivo que eu confio muito não acho que vai ter grandes problemas mas lembrando o Atlético em outros momentos também já teve dificuldades em campos pequenos no jogo contra o Cianorte acho que foi a grande demonstração disso o Cianorte ganhou por 3x1 com uma certa tranquilidade numa partida muito ruim do Javerson mas o Atlético mostrou uma falta de criatividade muito grande por não conseguir jogar num gramado ruim num campo completamente fora dos moldes que o Atlético está acostumado no calendário de Copa do Brasil de Campeonato Brasileiro de Libertadores então vai ser mais uma prova vai ser um teste vai ser uma volta o Dorival precisa de minutos o Dorival está remontando a equipe não insiste nisso cada vez mais chegam mais jogadores então o Dorival precisa passar esse entrosamento logo vai ser um jogo que eu acho que vai ter um grau de complexidade por tudo que envolve a partida não pelo grau do adversário não vejo o Londrina sendo um dos principais times do interior que possam atrapalhar o Atlético então acredito que não vai ser o jogo mais simples do mundo mas o Atlético pode facilitar e mostrar que esse período de paralisação realmente foi muito bem utilizado você pode mostrar que novas ideias chegaram que o desempenho melhorou que o Atlético já mostra estar um grau acima do Londrina fisicamente porque é natural até por questão de estrutura de novos aparelhos de preparação física então vamos ver é uma grande cócrita ainda mas vejo o Atlético com algumas mudanças interessantes para a gente começar a analisar se vai ter muito aquele jogo entre os zagueiros onde tinha muitas negações geradas também para a Nicão para o Zoli como é que vai ser esse comportamento do meio o sistema defensivo então é um novo Atlético é um novo começo e a gente vai entender vão ter os mesmos erros o Atlético melhorou vão ter os mesmos acertos quem estava jogando bem vai continuar jogando bem é uma partida que vai ser muito legal de ver para entender o que aconteceu nessa paralisação também tem um vídeo que eu fiz sobre a questão da paciência mas daqui a pouco a gente vai entender o Atlético realmente melhorou o Atlético é um time que dá sinais que vai fazer um 2020 legal ou ainda é um trabalho muito embrionário um trabalho para a gente conter essa expectativa agora é só analisando os 90 minutos rapaziada para quem assistiu o vídeo até o final live pré-jogo live pós-jogo vamos fazer essa cobertura da volta do Campeonato Paranês beleza rapaziada tamo junto até antes vamos fazer essa cobertura vamos fazer essa cobertura vamos fazer essa cobertura